O Botafogo avançou nas negociações para contratar o lateral direito Renzo Saravia, com passagens pelo Internacional e Porto. O clube carioca fez uma proposta ao atleta, livre no mercado desde sua rescisão com equipe portuguesa, com contrato até o fim desta temporada. A expectativa é de sucesso no acordo entre as partes. O período vigente do contrato tem motivação pelo receio com a condição física do argentino, que sofreu uma lesão no menisco do joelho direito, quando atuava pelo Internacional, e ficou cerca de um mês sem jogar. Antes, em 2020, Saravia teve uma ruptura de ligamento cruzado do joelho direito e ficou de fora dos gramados por quase sete meses. O lateral direito esteve emprestado ao Inter nas duas últimas temporadas. Ele tinha contrato com o Porto até 2023 e receberá aproximadamente 1,5 milhão de euros, 8,5 milhões de reais, pelo acordo de rescisão. O Botafogo, entretanto, buscava inicialmente por Gilberto, do Benfica, a fim de não limitar vagas de estrangeiros na equipe, visto que João Testor pretende trazer mais reforços do exterior. Contudo, o preço pedido pelo time português não agradou glorioso. Vale lembrar que o Botafogo não conta com Rafael por tempo indeterminado. O lateral sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e não tem previsão de retorno do departamento médico. Nesse caso, a contratação de Saravia traria um reforço na posição desfalcada até o fim do ano, enquanto Rafael se recupera da lesão.